A entrada forte do Futebol Clube do Porto frente ao sétimo classificado, a Ovarense, que luta por se manter em lugares de playoff, mas no primeiro período não teve argumentos para contrariar os dragões, com destaque para Marcos Gilbert. A história mudou. No segundo período, a turma de Ovar conseguiu passar para a frente, muito por força da inspiração de Erwin Mitchell e Jermal Kennedy. Ao intervalo, os Azuis e Brancos perdiam por dois. Depois de uma conversa no Balneário, a entrada no terceiro período foi fulminante, o Futebol Clube do Porto passou a ganhar com margem confortável e até deu para o espetáculo. No último período, o equilíbrio voltou a ser a nota dominante e a Ovarense forçou mesmo o prolongamento após empate a 82. No tudo ou nada, valeu a cabeça fria dos Azuis e Brancos, com destaque para este roubo de bola de Ferraventura, que acabou por ser decisivo para a vitória final. 97-93, Marcos Gilbert com 23 pontos e Will Henley com 22 foram as notas mais na lista de marcadores. 22- sinvardunda, meно ganhou! 23-me ganhou! 24-5乾éz Dance 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 Week 35-12. 27-11. Obrigado.